olá meus amigos de youtube bem-vindos ao canal de peralta barbecue and beer hoje vamos experimentar uma americana da samuel adams a boston lager fica no canal bom esse é uma cerveja aqui do estilo viena né da samuel adams em uma das minhas cervejarias favoritas americanas né é uma cerveja bem tradicional já tem já tem muitos anos no mercado e os produtos que eu experimentei dela até agora são muito bons né e essa mais uma que a gente consegue encontrar aqui no brasil né que é a boston lager muito boa também é deixa eu ver o que diz aqui que eu encontrei a samuel adams boston lager é uma cerveja que revolucionou o mercado quando então mestre cervejeiro utilizou uma receita feita feita pelo seu total avô luiz scotch logo ganhou muitos prêmios nacionais e internacionais utilizando os mesmos métodos antigos de produção trazendo aromas de caramelo e toffee o método de decocção e trabalhoso e por isso muitas cervejarias deixam de utilizar tá com aromas florais e recinosos a samuel adams boston lager uma viena lager oferece uma degustação excelente com seu leve sabor de caramelo e com final seco é a verdade não minto a origem boston nos estados unidos né fica mais ou menos no nordeste dos estados unidos é diz aí estilo viena é a coloração em âmbar tem um amargor leve aparência límpida aromas de caramelo e floral do lúpulo o copo sugerido é o copo lager mas como eu não tenho copo lager vou usar um copo um pouquinho menor que o copo pils tá teor alcoólico deixa que eu encontrei hoje no site fala que 5.7 mas aqui diz que é 4.7 tá é um rótulo bonito tem aqui a cara do samuel adams que foi um dos caras foi um político americano ele chegou a ser governador também de massachusetts né e ele participou muito na revolução americana tá ele foi um dos caras que assinou também a acta de independência dos estados unidos né e foi cervejeiro então por isso que colocaram o nome de samuel adams na cervejaria é um rótulo bonito um rôtulo azul com vermelho e achei muito 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 legal muito bonito tá aqui é um rôtulo que encontrei em três línguas aqui tem espanhol tem inglês e tem francês não sei porque não está em português ainda imagino que é porque é importada ainda tá sendo importada mas acho legal é uma cerveja muito gostosa já experimentei no passado também né deixa ver o que mais encontrei aqui a samuel adams está localizada na cidade de boston nos estados unidos é uma das tradicionais cervejarias americanas carinhosamente chamada de sam adams pelo público consumidor a cervejaria adotou essa designação em muitas das suas cervejas e campanhas publicitárias bom muito legal deixa eu ver aqui entre os comentários ou não então vamos experimentar esta belezura da samuel adams tampinha com o nome da cervejaria né muito bonita também a tampa e aqui atrás diz cheers né saúde em inglês então vamos ver bom em cor é uma cor amba né uma cerveja bonita de cor tem uma carbonatação baixa não sei se dá pra ver aí no no vídeo mas é bem baixinho a carbonatação tem uma pouca formação de espuma espuma bonita né mas no visual eu gostei é uma cerveja que eu gosto no aroma bom é uma cerveja que é maltada que o protagonista é o malte né o lúpulo aqui realmente é bem baixinho o lúpulo né aparece mais um malte no aroma tá no paladar meus amigos saúde o cheers nossa nossa é uma cerveja lúpulada maltada como toda boa viena mas aqui em boca já é diferente em boca você sente um pouquinho do amargor do lúpulo e assim ficou muito legal porque tem tanto lúpulo no amargor como maltado você sente notas de toffe de caramelo em boca muito agradável realmente muito boa gostei muito oh my cara do estilo assim em pontuação eu daria 4.50 uma cerveja muito boa que eu beberia novamente e só tenho um porém que é o preço ela chega muito cara aqui no brasil esse eu comprei no sam's saiu por volta de 65 reais o six pack né então são 11 12 reais né cada garrafinha e essas garrafinhas são de 355 ml então é uma cerveja que não é tão barata foi a única parte negativa mas de resto é uma cerveja boa de sabor é muito gostoso agradável tem um ato de drinkability né eu beberia novamente né gostei gostei da proposta da samuel adams aqui com essa boston lag é muito boa tá pra maridar eu maridaria com carnes vermelhas com muita coisa aqui deixa ver diz assim pra maridar tem dá pra maridar com risoto com fundi ou com fungos né frutos do mar e saladas acho que é assim com risoto realmente ia ficar muito boa a combinação com um bom risoto com champignon e frutos do mar também ia ficar espetacular né eu nunca vi nada que fique ruim com frutos do mar né mas é isso meus amigos tá bom deixa aí nos comentários se você já experimentou essa samuel adams né e que que você achou dela tá por enquanto meus amigos dá um like no vídeo se você gostou dele né compartilha nas redes sociais se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e por enquanto eu sigo os conselhos da minha tia Denise falou meus amigos boa andreja olá gente se você gostou desse vídeo compartilha com seus amigos mas se você não gostou compartilha com os inimigos afinal de contas a gente tá aqui pra dividir todas as experiências ok tchau tchau ó o Tchau!